que aconteceram nas últimas horas, nessa quarta-feira, nós vamos contar aqui agora investimento alto, eu tenho certeza, por exemplo, Flamengo comprou, ele vai assinar um contrato de 3 anos Flamengo comprou, se Flamengo quiser agora negociar esse jogador, esse jogador já vale o dobro só de vestir a camisa do Flamengo, então acho que foi um acerto, graças ao Felipe Bom dia, bom dia nação, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly It sempre trazendo conteúdo diário para vocês sobre o Flamengo, nesta quinta-feira, dia 18 de julho de 2024 estamos trazendo para vocês as últimas novidades no mercado da bola do Flamengo então galera, se você é novo, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos vamos para mais um pacotão de notícias diárias do Flamengo, deixe nos comentários a sua opinião galera números de Gabigol nesta temporada no Flamengo, 17 jogos, 2 como titular, 30 minutos por jogo, 3 gols e nenhuma assistência durante o efeito suspensivo foram 9 jogos e 1 gol e o Cícero Melo chegando aqui ao nosso programa para explicar essa história de efeito suspensivo do Gabigol não valendo mais Cícero Melo, seja bem-vindo amigo, beijo para você Oi Glaucia, um beijo para você também um abraço nos companheiros e no fã de esportes voltou essa novela aí, chata, da suspensão do Gabigol no Flamengo o Cais, que é a corte arbitral do esporte lá na Suíça anulou o processo do Gabigol naquele caso do doping e o julgamento da Suíça terá que ser reiniciado a suspensão do jogador volta a valer até abril do ano que vem Flamengo e Gabigol ainda não receberam a notificação e por isto ele pode seguir treinando normalmente no CT Ninho do Urubu o efeito suspensivo que o Flamengo tinha conseguido para ele continuar jogando perdeu a validade vamos aguardar aí os próximos passos em relação a essa novela uma boa notícia para a torcida rubro-negra os quatro jogadores da seleção uruguaia que disputaram a Copa América nos Estados Unidos se reapresentaram esta manhã voltaram a treinar com os companheiros no CT Ninho do Urubu e serão reforços para o próximo jogo se o Tite assim quiser Flamengo que não joga no meio desta rodada no meio desta semana o jogo contra o Internacional foi adiado pela CBF o Internacional disputando a Copa Sul-Americana então o Flamengo só volta a campo pela 18ª rodada no sábado às 4 horas da tarde jogo que será no estádio uma mega rincha em Brasília contra a equipe do Criciúma uma outra boa novidade para a torcida rubro-negra é a volta do atacante Everton Cebolinha recuperado da lesão no quadril o desfalque é o volante Allen que está suspenso e vai ficar de fora do jogo e uma dúvida Bruno Henrique está se recuperando aí e em tratamento da entorce no tornozeu direito não se sabe se vai ter ou não condições de atuar no próximo sábado em relação aos reforços do Flamengo tudo em compasso de espera o Claudinho atacante do Zenit da Rússia o Lucas Paquetá meia do West Ham da Inglaterra e o volante Marcos Antônio da Lásio da Itália Flamengo continua negociando tentando reduzir um abraço nos companheiros e no fã de esporte beijo Cícero obrigada trazendo também as informações do Flamengo pra gente aqui e mais uma vez Gabigol dependendo agora deste julgamento pra poder de fato atuar em paz então mas assim obviamente que isso não exime ele da culpa porque ele está nessa situação por causa de atitudes dele isso a gente já falou um monte de vezes aqui não tem justificativa foi ele que fez cometeu o que não tinha que cometer mas assim é muito confuso essa situação porque ele já viajou pra lá o cara esperaram ele chegar pra adiar o julgamento aí também não tem data aí vale não vale ah gente também que salada né velho aí você começa óbvio que ele tem que responder pelas atitudes dele eu acho que como eu falei no começo do comentário não tem muita justificativa mas também pô meu tá de sacanagem acho que está na hora de definir né definir a situação está falando da carreira do atleta que pode ser comprometido diretamente ele se colocou nessa posição por conta da atitude dele faltou educação ali no momento que os funcionários estavam ali realizando a coleta não teve comprovação de doping né em tudo que foi feito no dia e o que pega é o Gabigol acabou de voltar a jogar bem ele foi bem no jogo com Fortaleza Fortaleza né entrou bem né fez um gol ali que foi anulado né de fato ele estava impedido mas participativo bom passe pro Carlinhos que ele dá na segunda trave e isso freia de novo uma possibilidade uma continuidade um pouco maior então eu falo como titular porque ele não é titular do Flamengo na forma como o Tite encaixou essa equipe mas ser uma peça no mínimo importante ele já falou sobre a situação dele né contratual muito provavelmente não vai permanecer no Flamengo na próxima temporada mas acho que ele quer encerrar essa trajetória vitoriosa de um ídolo do clube de uma maneira digna e aí mais uma vez fica muito no campo da incógnita né você não sabe o que vai acontecer se vai poder jogar se vai ser punido isso prejudica até o o futuro dele né ele não pode acertar com nenhum clube por enquanto fica de stand by a gente segue acompanhando também essa situação do Gabigol vamos girar agora o mercado ele deve estar falando acabou a carreira dele aos 19 anos eu não sei se é eu não sei se é porque eu vi isso isso propagando nas redes sociais muito nesses últimos dois dias de uma notícia de um ano atrás um ano um ano e pouco atrás que o Flamengo teria recusado uma proposta de 20 milhões de euros pelo Vitor Hugo lá da Inglaterra eu não sei se é por isso acontecer de o jogador ter se desvalorizado só que é um menino ainda né pode se valorizar é porque ele estava sendo muito bem na imprensa daqui será que essa proposta de fato existiu para valer ou foi só um flerte agora está pintando o Fulham para ele para o André por valores menores pelo que eu tenho lido né então assim até que ponto houve mesmo chegaram aí com 20 milhões vamos levar o Vitor Hugo e outra coisa já acabou a carreira do Vitor Hugo ele está na fase ruim com 19 anos já não serve mais não joga mais nada pode dispensar esses são seriam os mesmos que reclamam porque o Richard Rio joga na seleção da Colômbia né o Richard Rio ele não conseguiu se firmar no Flamengo foi para o Guarani e se firmou para o Vitor Hugo ele falou é contratou isso acontece também se for manter todo jogador jovem você vai ter 100 jogadores no Enemco né e às vezes você tem uma situação o caso do Wesley eu também acho que tem que vender dependendo do valor ele teve pelo que eu apurei ele teve 4 propostas já e os caras agora aumentaram a multa recisória com uma renovação de contrato o que é que eu imagino eles estão esperando chegar no valor mais alto até porque o Flamengo não tem 100% né o Flamengo não tem 100% tem acho que 70% então estão esperando chegar no valor mais alto é um jogador jovem uma posição que tem pouca gente na posição ele ainda tem muito a se desenvolver aí é um risco mas o Flamengo não precisa vender na primeira proposta aí é um risco é um risco que você vai ter que correr ali e agora se vender o Wesley pelo valor que eu teria oferecido o Bornemouth 12 milhões vai que esse garoto evolui amanhã tá jogando pra caramba e vendido por 60 aí fala ah venderam mal tem gente que fala que o Flamengo vendeu mal o Vinicius junto o Vinicius foi vendido com 16 anos gente 45 milhões de euros nunca ninguém tinha pago o valor desse e foi a multa né o Flamengo fazer né pagaram a multa chegaram aqui na época foi mais do que isso o Vinicius renovou o contrato elevou a multa e foi feito o acordo mas ninguém nunca tinha pago esse valor por um garoto o Rodrigo já saiu por esse valor porque o Vinicius foi o que balizou isso aí o Santos falou que era a mesma coisa aí o Ramadão falou aí pagou então já ouvi ah venderam mal como venderam mal cara tinha 16 anos ninguém sabia se o Vinicius ia realmente se destacar como se destacava que bem que bom que ele tá se destacando tanto mas poderia não ter dado certo liberado pra seguir jogando pelo Flamengo explica isso pra gente foi uma confusão antes de falar do Gabigol eu acho que o mais importante que o anúncio da renovação de um contrato do Wesley é um detalhe no meio dessa renovação de um contrato que a gente trouxe ontem nas redes sociais o Flamengo comprou mais 20% dele porque o Flamengo era dono de 70% e 30% era dos empresários jogador nessa renovação o Flamengo comprou mais 20% por 6 milhões de reais isso quer dizer que se a gente for fazer proporcional aí 100% dele tá valendo 30 milhões de reais então o Flamengo jamais vai vender esse jogador o Wesley no caso porque muita gente acha que essa renovação é por conta de uma venda já engatilhada pode até ser não acho nenhum absurdo pensar assim mas por menos de 30 milhões de reais o Flamengo não vai vender porque a partir do momento que você compra 20% por 6 milhões de reais você não pode vender esse jogador por menos de 30 milhões de reais dito isso a informação foi dada a nova multa rescisória do Wesley é de 1 bilhão ninguém vai pagar isso obviamente mas a multa rescisória aumenta porque o salário do jogador também teve um reajuste e obviamente para mais sobre Gabigol a informação que eu tenho até o momento 1h27 de quarta-feira dia 17 de julho é que ele está liberado para jogar o Flamengo não foi comunicado de nenhuma mudança no jogamento dele de nada os advogados pessoais que estão tratando da defesa do jogador junto ao Cais também não foram comunicados de nada e o departamento de futebol do Flamengo que também é importante nesse assunto também não foi comunicado ou seja ele está liberado pelo menos até o momento para atuar no sábado normalmente com a camisa do Flamengo e aí foi uma olha ontem foi uma confusão Lucas Pedrosa meu Deus e assim e aí a gente vê como ele é de fato um cara altamente midiático o nome dele porque ele não é um cara nem que está sendo tão utilizado assim mas obviamente que ninguém nunca vai apagar a história dele com o Flamengo e os torcedores ficaram naquela gente o que está acontecendo com o Gabigol Pedrosa além dele gostar dessa mídia eu acho que ele fez por onde para conquistá-la o Gabigol é um jogador que desperta essa emoção do torcedor do Flamengo toda a idolatria que ele construiu claro que esse ano foi um ano lamentável para ele com a camisa do Flamengo com tudo que aconteceu mas foi isso eu também fiquei espantado na época anulou o julgamento não vai ter quórum lá de quem ia julgar na Suíça eu falei cara beleza vai recomeçar o julgamento eu não entendi muito bem quando eu comecei a ler eu imaginei que quando tipo assim sabe aquele negócio de vai até ano que vem então como ele ficou esse tempo todo já passou meio que vai prescrever eu imaginei que ia zerar eu achei que ele ia ficar até abril que ia ser aquele julgamento prévio que ele ia ficar até abril e depois seria liberado mas é aquilo né que bom que pelo menos nesse momento ainda não tem uma definição sobre essa situação até porque seria na minha visão uma grande sacanagem porque o Gabigol viajou lá para fazer o julgamento não teve o julgamento aí agora do nada cancela o julgamento todo que é isso é um absurdo para um atleta mesmo que ele tenha feito tido uma conduta para mim vergonhosa de tentar atrasar a vida dos fiscais lá do doping mas é isso que bom ele até fez um golaço ontem no treino eu assisti tem recebido mais minutos é a última dança é o que eu tenho de impressão é a última dança do Gabigol no Flamengo e a gente fala o futebol é muito engraçado quando o time ou o jogador está no auge do momento do relacionamento com a torcida e tudo mais tudo dá certo a bola bate na trave e entra a bola rola devagarzinho passa da linha e a fase do Gabigol ela é tão difícil ela é tão diferente do que a gente já viu que o Gabigol era aquele cara assim aí eu estou dizendo como um rival meu Deus esse cara vai marcar um gol no final vai ficar fazendo aquela carinha para mim eu vou me irritar era essa sensação que a gente passa não é mais a gente não tem mais essa certeza absoluta pela fase dele e aí no último jogo ele vai aí eu pensei quase esse cara é abençoado quase que a carinha volta ele vai e ele faz o gol no final e ele entrou bem entrou bem foi o melhor jogo dele e aí o que acontece estava impedido por um negocinho um milímetro um joelho a verdade é a fase do Gabigol de fato assim embora ele tenha entrado bem mas em outros momentos talvez fosse diferente em 2019 ou até mesmo em 2020 porque ele jogou muita bola também em 2020 o título do Campeonato Brasileiro do Flamengo com o Rogério Senna é muito graças às atuações do Gabigol porque na ocasião ele pegou a bola botou debaixo do braço e decidiu muito o jogo mas atualmente de fato a fase dele não é boa muito por conta também de algumas atitudes dele mas sobre esse caso desse julgamento aí ele segue normalmente liberado para poder jogar agora se vai jogar ou não depende muito do Tite sabe quando você lê um livro aí depois sai o filme do livro aí você fica menina imaginei esse personagem assim ai não esse eu imaginei de outro jeito né é uma delícia eu adoro ontem o Venê trouxe aqui como seria como será a apresentação do Claudinho né o anúncio oficial e aí ele disse que era uma foto aí a gente ficou aqui imaginando né como nossa uma televisão antiga uma televisão que o botão gira a camisa do Flamengo e com vocês chegou no cinema o filme do Venê do livro essa é a foto e tu bota esse troço na Lucas Pedrosa tem que ver se vai acontecer né tem chance tem chance tem chance tem chance o Flamengo ainda senão hoje não teriam feito uma vez também é não o Flamengo tenta dá pra ver enche a tela enche a tela pro povo ver eu posso ler agora tá legal olha lá eu vou ler exatamente ele falou o seguinte quando o jogador quer muito e os valores são plausíveis as chances são grandes é isso que tá acontecendo ele quer muito e as chances são grandes quem comanda a operação em 90% dos casos é o atleta eu já falei isso aqui a vontade do atleta sempre pesa sempre ela sempre vai ser a maior coisa pra que aconteça algo a gente lembra do caso do Coutinho você acha que o Aston Villa ia liberar o Coutinho sem compensação financeira se ele não tivesse insistido 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 o Claudinho Conceza tá insistindo insistindo o problema lá que os russos são difíceis posso só contar o que aconteceu de sexta pra cá porque muita coisa aconteceu nos bastidores na sexta-feira o Flamengo recebeu dos empresários o seguinte ó o Zenit deu ok tudo certo ele vai fazer o jogo despedida no sábado e depois a gente fecha toda a papelada e aí depois do jogo o Zenit simplesmente falou não a gente desistiu a gente entende que o Claudinho é super importante inclusive a gente quer renovar o contrato dele e aí o Flamengo recebeu essa comunicação tanto é que o Flamengo correu pra poder fazer o anúncio porque obviamente eles não vão fazer o anúncio de todo jogador que é especulado no Flamengo então eles tiveram que correr porque o negócio tava muito perto de ser concretizado e aí o Zenit voltou atrás recuou ofereceu uma renovação pro Claudinho Claudinho recusou e agora o Flamengo continua tentando junto ao Zenit o que é o Claudinho no Zenit o Pedro ele é o principal jogador e é ídolo lá já de uma torcida ele é um atleta que é o principal jogador é o mais talentoso é um cara que foi campeão agora novamente tem sempre atuado em alto nível só que aquilo é muito ruim pra carreira do Claudinho ele ficar na Rússia ainda pensando lá do jogador mesmo essa situação toda da guerra ele não poder jogar uma Champions League que eu acredito que ele tenha ido pensando nisso em jogar uma Champions League em continuar se firmando fora a questão financeira que é muito diferente mas eu acho que a coisa mais certa pro Claudinho fazer é voltar aqui mesmo pro Brasil vai vir pra uma grande equipe uma equipe que vai dar todo o suporte pra ele e o Claudinho tem muito futebol pra mostrar pra mim é um desperdício ele continuar lá no Zenit da Rússia tomara que aconteça porque quem ganha aqui é o nosso futebol brasileiro lembra quando a gente falou de família a esposa dele também entende que chegou o momento de retornar ao futebol brasileiro então assim ele tem até o apoio da família porque em muitos casos a família pode falar não a gente quer continuar na Rússia a gente vive super bem como foi o caso do oposto no Fabrício Bruno a questão de não ir pra lá a família pesa nesse momento a esposa grávida isso pesa na hora da escolha e nesse caso o Claudinho ainda tem o apoio familiar e tem um ponto que as pessoas assim ficam muitas vezes jogando uma responsabilidade em nós jornalistas que não é uma responsabilidade nossa que é ficar protegendo o clube o jornalista não tá aqui pra proteger o clube o jornalista tá aqui pra dar a notícia e muitas vezes o Vene faz isso de forma primorosa a gente também tenta fazer a gente dá a negociação passo a passo e existem coisas que acontecem que mudam no meio da negociação que a gente tá ali pra trazer às vezes vai tá ali muito próximo o anúncio tá praticamente pronto vamos lá galera vamos ver se vai acontecer mesmo se não tá no papel não dá pra confirmar mas a gente passa de etapa por etapa a negociação e mais uma vez uma etapa tava avançada e retornou a um estágio que não tá mais avançado então assim é muito engraçado porque as pessoas quando e aí não vai vir não mas quando é pra cobrar a gente pra passar etapa por etapa a negociação cobram mas quando a gente passa etapa por etapa e a coisa não acontece como a torcida espera aí a culpa é do jornalista gente vamos ser um pouquinho mais razoável né ó segundo o gel pois é falando nisso né o que será aí tem essa reportagem né falando ó Wesley Flamengo pode vender mas aí o Flamengo é tem interesse numa contratação de antigo jogador da seleção brasileira reportagem aqui do somosfanaticos.fan dizendo que é o Flamengo fez contatos pra saber a situação do lateral Alexandro mas é lateral esquerdo né Wesley é direito então não tem muita ver mas beleza é lateral por lateral né a diretoria acredita que ele teria um grande impacto no plantel do Flamengo né um grande impacto positivo né ele tá livre no mercado ex-jogador da seleção brasileira deixou a Juventus da Itália no fim da última temporada europeia o contrato dele se encerra em junho deste ano e ambas as partes concordaram por não prorrogar o vínculo então ele tá livre no mercado lá na Itália diante desta situação o Flamengo tentou contatos pra saber a sua disponibilidade pra reforçar o sistema defensivo do Mengão né a diretoria entrou em contato com os agentes do atleta e deixaram claro as intenções do Flamengo mas né como sempre né acontece nessas primeiras primeiras contatos aí a resposta obtida pelos dirigentes do Flamengo não foi a mais agradável possível apesar de se mostrar entusiasmado com o interesse Alexandro dá prioridade a permanência na Europa só pra variar só pra variar meu Deus ele não pensa em retornar ao Brasil e caso tem esse pensamento caso ele quiser voltar pro Brasil ele dá prioridade pro São Paulo ai pro São Paulo não larga você burro cara São Paulo tá quebrado Alexandro você não tá sabendo disso você acha que São Paulo vai ter capacidade de pagar o teu salário pelo menos um salário de jogador que vem da Europa nunca é menos que um milhão né cara e os caras tão nem aí né falta anula o processo e acabou e fé foda-se o cara né cara meu Deus do céu né então aqui ó o julgamento terá de ser reiniciado após uma falha na intimação para a União Federal que é parte do caso e não teve representante indicado com isso o jogador perdeu o efeito suspensivo que havia obtido e volta a ficar impossibilitado de atuar até abril de 2025 cara mas que incompetência desse caso né cara que vergonha né um órgão público desse cara que que é isso velho tá lidando com vida de profissional de pessoa que tá né que precisa de receber o salário ah tudo bem ganha muito dinheiro é que o Alnasser da Arábia Saudita o time de Cristiano Ronaldo e companhia também entrou nessa briga houve uma consulta dos representantes do clube saudita ao staff do jogador perguntando se ele toparia se mudar pra lá com muito dinheiro envolvido obviamente esse Alnasser é o mesmo do Cristiano Ronaldo do Talisca e que acaba de contratar o goleiro Bento da seleção brasileira importante contar porém que o Paquetá disse que prefere voltar ao Brasil pra jogar no Flamengo e aí tem uma outra informação importante o jornal The Times afirma que a punição ao Paquetá só deve ser divulgada no fim da próxima temporada ou seja mais ou menos daqui a um ano então o Paquetá ainda teria a oportunidade de jogar bola por mais um ano existe a especulação por lá de que a punição pode ser pesada com direito a uma suspensão por 10 anos e é por isso que eu acho a possibilidade de comprar o Paquetá por parte do Flamengo uma grande furada você vai gastar um caminhão de dinheiro correndo o risco de ver o jogador ser banido do futebol a saideira sobre o Flamengo o rubro negro decidiu que vai comprar o atacante Chola que estava no sub-20 esse é um estrangeiro que fazia sucesso no time de base mas o Flamengo havia aberto mão de contratá-lo a pedido do Felipe Luiz o Flamengo mudou de ideia e vai bancar 450 mil dólares por 70% dos direitos econômicos sábado também não teve nenhuma alteração os colegas do GE publicaram que o jogador já foi comunicado atacante nigeriano do Flamengo do sub-20 do Flamengo Chola foi contratado de maneira definitiva pelo Flamengo o Flamengo havia comunicado aos empresários que não iria exercer a opção de compra inclusive os empresários chegaram a oferecer o jogador no Atlético Mineiro no Palmeiras no Cruzeiro isso tudo é dirigente desses clubes que me confirmaram que o jogador foi oferecido a opção de compra encerraria agora dia 31 desse mês esse mês vai dia 31 é isso até o dia 31 desse mês era a opção de compra era o prazo para o Flamengo exercer a opção de compra dia 31 o Flamengo já havia comunicado porém após uma reunião da diretoria com o Felipe Luiz ex-jogador e atual técnico do sub-20 a diretoria mudou de ideia e hoje mandou documentação para os empresários do atleta exercendo a opção de compra pagando 2 milhões e 400 mil reais por 70% dos direitos econômicos do atleta minha opinião o Flamengo fez certíssimo tudo bem que se a gente for parar e analisar números o jogador tem poucos números com a camisa do Flamengo 17 jogos nessa temporada 4 gols e 4 assistências inclusive um gol foi hoje contra o Corinthians pelo sub-20 obviamente um golaço por sinal é um jogador que embora os números não chamem tanto atenção estou falando assim falando agora de Marcos Antônio novidade nessa novela Flamengo enviou nas últimas horas eu falei pra vocês eu falei pra vocês que o Flamengo deu um ultimato e enviou nas últimas horas uma nova proposta a Lásio a proposta mantém com obrigação de compra através de metas mais um valor maior agora a nova proposta é de 4,3 milhões de euros dá em torno de 25 milhões de reais a proposta anterior era de 3,5 milhões de euros o Flamengo portanto aumentou 800 mil euros nessa nova proposta para exercer o empréstimo com obrigação de compra através de metas lembrando primeiro momento a Lásio topou emprestar tranquilo depois falou que o empréstimo tinha que ser com obrigação de compra o Flamengo aceitou aí quando o Flamengo tinha aceitado tudo a Lásio não agora a gente quer vender aí o Flamengo não calma aí não é assim também a gente topa o empréstimo com obrigação de compra e ficou nesse impasse para tentar convencer o time italiano o Flamengo enviou uma nova proposta aumentando em 800 mil euros o valor da opção de compra e sabe o que me falaram que o que a Lásio pede para vender o jogador é menor do que esse valor da obrigação de compra que o Flamengo enviou ou seja a Lásio prefere mesmo se livrar do jogador agora transferência segunda graduação que viu aí o reforço que o Flamengo acabou de realizar hoje pagou 12 bilhões de reais para o jogador do sobre 20 pedido de Felipe Luiz concretizando um jogador que tem poucos números no Flamengo mas está desempenhando um bom papel dentro do campo mas Marcos Braz soltou o verbo sobre contratações do Flamengo e mandou o recado para a nação vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz soltou o verbo em rede social nesta quarta-feira o dia de gente mandou recado à torcida rubro-negro dizendo que o clube trabalha com responsabilidade financeira na busca por novos reforços que teve a postagem que ele fez aqui no Twitter o Flamengo fez uma grande importante janela de transferência com o Vinha Della Cruz Ortiz que trabalha para reforçar ainda mais sempre respeitando respeitando o orçamento do clube com responsabilidade então o Flamengo deve sim no mercado com o Marcos Braz claro que deve procurar reforço mas com responsabilidade com moderação então não pretende gastar mais do que o time arrecada para ter um balanço saudável o Flamengo já tem jogadores com alto salário no time como tem Gavegou Arrascaíta Pedro Bela Cruz Gesso todos esses jogadores no Flamengo já faz a folha salarial do Flamengo ser a maior do futebol brasileiro atualmente a folha salarial do Flamengo está em 35 milhões de reais então é muito alto então no time a torcida tem que exigir sim títulos atrás de título porque o investimento a gente pode reclamar da diretoria que não sei o que mas os caras contratou grandes jogadores Bela Cruz é um grande exemplo desse pagou a vista do River Plate e agora também está querendo contratar muito próximo de Claudinho para trás de Paquetá o Flamengo quer de algum jeito fazer um acordo para a chegada de Paquetá um jogador da seleção brasileira e Evander também outro reforço que pode chegar no Flamengo está no futebol dos Estados Unidos na ação então esse foi aqui mais um corte do nosso canal desta quinta-feira trazendo as novidades do Mengão